O portal Pedra Redonda acompanhando ao vivo, já pediu pra mandar um abraço ao grande amigo Oscar, tá por aí Oscar, obrigado Oscar, tô foco, obrigado meu querido Alguém, o Vagre, o Rio de Janeiro, o Zuri Pereira, o Marrito, trabalhando por ali Outro é um gol de Vale, na Vila, nas TX, ele vem Acumulando 89 pontos, 9 motos, um currículo, dois carros também É o campeão de Santa Cruz, é o campeão de São Pedro do Turco É o campeão de Aramantinha, é o campeão de Assis, o Corritão é É o Corritão Fazenda, São João, pronto pra funcionar Celerine e família, obrigado a vocês aí Andereciana e Azul do Vente, obrigado a vocês também Vem o Kenny Roger Quando a paixão não dá tempo, o papelão me permitiu chorar Ror, 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 é o Kenny, é o Kenny, é o Kenny Roger De Oliveira, o Zoni, Eduardo Costa E aí a categoria do fenômeno campeão do CRP Kenny Roger Toro Gold, Toro Gold, Toro de Chão da Cinella Toma e canhoteiro, torta o pulo pra fora e gira na outra mão Gira na direita, com a técnica do Kenny, ó Coladinho na corda, braço a meia altura, sem se expor demais Vai acompanhando, vai acompanhando A galera vai torcendo, consciente, depois dos oito segundos Ele desamarra, aí o Tomboy jogando do lado direito Mister Formiguinha jogando do lado esquerdo E a nota do Kenny, ele assume a liderança